e como é que a gente faz né para delegar né delegar versus as metas é é outra coisa muito que causa muito conflito né dentro de um ambiente que tem família e se prepara quando a gente fala sobre delegar muitas vezes é trazer para o outro aplicar aquilo então por exemplo chegou para Rosa falou eu preciso que você faça um exemplo né pagamento eu preciso que você entregue os boletos de pagamento de tal tal coisa eu falo para ela isso a Rose pode muito bem executar isso ou ela pode fazer delegar para Ana delegar para Val beleza mas eu cobrei da Rose o resultado da entrega disso vai ter que vir dela para mim por mais que a Rose terceiros olhos para outra pessoa que ela delegou para outra pessoa né para trazer para entregar isso ela tem essa responsabilidade e às vezes Ah mas eu falei que fulano falou não fez cara ela não fez mas a culpa não era dela você como líder a vida direta dela deveria ter cobrado deveria ter conversado deveria ter acompanhado então delegar atividades dentro do restaurante é importantíssimo tá para tirar sobrecarga de trabalho para fazer cada um saber o que tem que fazer mas sempre importante bater isso em cima de conversa acompanhamento né e a gente colocou aqui a parte de meta é que negócio funciona com meta a gente tem uma empresa hoje de treinamento a gente tem metas para número de alunos por turma a gente tem meta para número de pessoas por evento a gente tem meta para o número de alunos de uma turma presencial a gente tem meta e tá tudo assim como a gente né no restaurante também ia falar isso a gente tem a meta para vender garçom vender individualmente garçom vender em grupo meta na cozinha para evitar desperdício meta de produtividade e cada setor tem pessoas que trabalham volta de novo para o mesmo ponto quem é responsável por entregar aquilo até alguém aí tem um filho seu filho sua filha assumiu marketing da empresa quais são as metas no marketing quais são as metas que ela tem que entregar no marketing ela não pode dizer porque eu tô aqui que eu sou só o filho a filha e vou cumprir tabela não tem que ter meta né e a meta direciona para saber se aquela função tá sendo bem feita se aquele cargo aquela pessoa tá gerando resultado se eu não tenho meta de resultado quais são os indicadores para saber que tá sendo feito um bom trabalho não é só cumprir o trabalho não é só operacional é também o estratégico vai sempre está crescendo onde a linha isso com as metas a gente vai ter algum outros pontos aqui que a gente vai perguntar mas é importante você saber delegar com acompanhamento dentro da empresa então a gente tem um dono e tem a filha do dono né um pai e filho trabalha juntos tá a filha tem responsabilidade dela quais são as metas que ela tem que entregar quais são as metas que o pai tem que entregar ou cobrar da equipe que seja entregue para ele ver que a empresa tá funcionando bem e tá no trilho isso aqui às vezes não fica claro não tá claro por exemplo que aluno da mentoria sabe que a gente tem um líder espartano lá dentro do líder espartano tem uma aula só falando sobre construção de meta meta individual meta para equipe tem que ter indicadores senão você não sabe se a empresa tá indo bem ou tá indo mal e o que vai trazer são as metas e puxando esse gancho vamos lá eu coloquei aqui sobre essa parte de se qualificar se capacitar né que a parte de qualificações é crescer é o negócio a pulei né pulei pulei aqui mas tudo bem vou falar de qualificações que tá muito ligado mas vamos lá qualificações é com certeza quando você se qualifica em qualquer área da sua vida qualquer coisa que você vai fazer você tem mais segurança então quando você tem segurança é é muito mais fácil é muito mais fácil então você ter segurança naquilo que você faz então pra mim sim a qualificação sempre foi muito importante e eu eu passei por muitas áreas muitas coisas diferentes na vida né desde meu primeiro emprego então eu mudava completamente não era assim aí foi fazer um curso de design de interiores era algo que eu nunca tinha visto na vida daqui a pouco fui para um restaurante daqui a pouco agora com a escola de consultoria marketing digital falei meu deus todas as etapas eu tive que buscar e aprender do zero então é a qualificação com certeza ajuda no processo muda tudo e você não pode parar de se qualificar nunca é a qualificação é sempre todos os dias sempre buscar se qualificar aprender uma coisa nova porque as coisas estão mudando sempre é e é legal que a rosa falou porque por exemplo você tá aí agora você é filho do dono tá você tá entrando para trabalhar com seu pai no restaurante se a equipe que trabalha com você não perceber não sentir não não vem você uma pessoa que tem qualificação para estar ali ela não vai te respeitar ela não vai te respeitar então se você hoje exerce qualquer função vou voltar de novo dentro do restaurante mas você não tem qualificação para estar ali você com certeza não vai gerar o resultado que era para gerar então não é porque é o filho do dono não é porque é o irmão do não é porque é a esposa junto com não você tem que presta bem atenção no que eu vou falar você tem que ter segurança para estar ali né tem que ter qualificação eu tive essa experiência eu já trabalhei na empresa completamente familiar que existia a figura dos filhos do dono mas era bem isso que você falou eram os filhos do dono porque a gente não não que a gente a gente respeitava é claro mas eles não tinham as competências para estar ali exatamente então é isso é algo muito tem que estar muito claro gente porque não é sobre você é sobre a sua responsabilidade dentro da empresa né eu sei que se confunde se confunde porque é tem a parte da confiança mas tem gente que fala eu não contrato parente eu não trabalho com pai eu trabalho com irmão vou falar para você de coração se você tomou a decisão de fazer isso junto né com seu pai seu primo seu irmão que seja é importante que não seja só por conta da confiança que seja também pela qualificação pelo crescimento que você sinta que o seu filho que o seu primo que seu pai que só está evoluindo junto está estudando se cala se capacitando buscando melhorar cada dia se você sentir isso vai sempre valer a pena por mais que tenha conflito agora se um tá sempre tendo que puxar o outro puxar o outro isso é terrível porque parece que sempre você vai estar se esforçando mais do que os outros né isso desgasta cansa então se qualificar se capacitar é importantíssimo para você evitar brigas desconfiança é falta de resultado dentro dessa relação aí é familiar